Música Plasticidade emocional é um termo que eu batizei devido a minha experiência de ter vivido um AVC e de ter que contar com uma recuperação que era extra, qualquer tipo de condição que a gente acha que pode ter. E quando a gente sofre um, vamos dizer, um episódio ou uma doença que deixa a gente com sequelas, há uma desorganização muito grande no nosso cérebro. E para a gente conseguir reorganizar esse cérebro, a gente conta com uma faculdade que é inerente ao nosso cérebro enquanto seres humanos, que chama-se plasticidade cerebral. O cérebro faz esse trabalho de plasticidade, ou seja, de reorganização, de reformulação, quando a gente aprende. Quando você não se reconhece mais, seja por um problema no cérebro, ou seja, até por outras questões, quantas coisas não desorganizam a gente, né? Quando a gente se separa, quando a gente muda de emprego, quando a gente perde uma pessoa querida, a gente se desorganiza, mas no meu caso foi uma desorganização neurológica que somou-se a uma desorganização emocional. Eu me senti... Primeiro que eu não me reconhecia, né? Eu olhava no espelho e falava, meu Deus, quem que é essa pessoa? Eu não sabia mais ler e escrever. Eu que era especialista em distúrbio de leitura e escrita, eu não sabia mais o que eu podia fazer. Eu já tinha uma clínica, era psicopedagoga, atendia pacientes, dava aulas. Eu falei, meu, o que eu vou fazer da minha vida? Quem eu vou ser? Porque a gente só consegue lidar com uma dificuldade muito grande da gente na hora que a gente aprende a olhar para essa dificuldade com outro olhar. porque senão ou a gente não aceita. Quantas pessoas que ou sofreram AVC ou que sofreram outras perdas, né? Como aquelas que eu te falei, perder o marido, o filho está com um problema muito sério e que a gente não quer assumir, a gente não quer olhar para aquela realidade. Então a gente tem que olhar para a realidade e ver se existe um outro caminho da gente desempenhar ou aquela função ou aquela atividade. Então eu fui fazer um curso de clown para aprender a rir de mim mesma. Eu vou descobrir um outro caminho para poder estimular o meu cérebro e ele tentar procurar outros caminhos para eu andar, por exemplo, melhor. É possível buscar a superação em todo e qualquer trauma. É muito difícil a gente saber, por exemplo, uma grande personalidade que é pública, por exemplo, a Mara Kabili que ficou tetraplégica. Eu acredito que é possível ela recobrar muitas funções ou melhorar muitas das condições dela, mas a melhora, o grau de melhora tem uma limitação pela patologia que ela sofreu. Mas eu acredito que você pode ter sempre a esperança de fazer mudanças. Eu entendo que existem cérebros que têm uma maior facilidade de se motivar e cérebros que têm menos facilidade. Mas não por isso você vai deixar de poder ter essa habilidade, essa competência. Você tem que buscar. Você tem que... Na vida tem até um ditado americano que fala, there is no free lunch. Quer dizer, não existe almoço grátis. Você quer um almoço? Quer um almoço bom? Vai ter que batalhar para ele. Então, é essa a mensagem que eu deixo nesse quesito de superação de traumas psicológicos ou emocionais. Então, ter passado por um AVC, ter passado por uma situação tão difícil, né, entre vida e morte, e depois com tantos desafios, com tantas dificuldades, eu posso dizer hoje com segurança, com plenitude, de que me trouxe muita coisa boa. Me trouxe um novo olhar do mundo, das pessoas. Me trouxe a coragem de fazer muita coisa que eu morria de vontade de fazer e não fazia. Eu tinha um sonho de fazer livro, de escrever livro para criança. Fui fazer depois do AVC. E isso tudo me levou não só ao livro também, A Cura do Cérebro, que é este livro onde eu conto. É um livro que é uma mistura de biografia, com informação sobre neurociência, com um caminho de superação, porque é um livro que não é só para quem teve AVC, é um caminho para quem está procurando se superar. Para a gente superar um trauma, para a gente superar uma dificuldade, eu não diria que existe um só fator, como vocês vão perceber na minha fala toda de essa entrevista, que são sempre diversos fatores, mas tem algumas particularidades que são muito importantes. Eu acho que é você querer, o indivíduo querer, a gente precisa até fazer uma decisão interna. É você ter apoio, apoio da sua família, apoio do seu entorno, e é você também ter oportunidade e buscar as oportunidades para você encontrar o processo de superação. Então, tem uma palavra, a palavra motivação. A palavra motivação, ela é realmente muito importante. Você encontrar em você a motivação, a fé que vai dar certo, a fé, e quando eu digo fé, não estou falando de religião católica, judaica, eu estou falando desse acreditar, mesmo não vendo. Tem uma frase que eu costumo dizer, que é simples, mas espero que seja significativa para vocês, que é quando a gente tem informação, quando a gente tem fé, e quando a gente tem ação, a gente alcança a superação.